Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Amém. Após que o Brasil conhece, Jorge Cajuru, comunicando. Em Brasília, dezenove horas. Boa noite. Aqui, Goiânia, sete da noite, Goiás. Ao vivo começa de imediato a edição diária do programa Voz de Goiás na Câmara do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Cidade. Hoje é terça-feira, 23 de maio de 2017. Senhoras e senhores goianienses, goianos, brasileiros, meus amigos, minha gente, meus únicos patrões. Eu sou o Jorge Cajuru, seu empregado público cada vez mais antipolítico. E pelas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial. Agora para mais de 11 milhões de seguidores, acessos e alcances, o cesteto do Gabinete. Pronto, apostos, vamos de imediato com o fiscal Goiano no ar. Eu já estou aqui ao vivo no Gabinete 44 com o vereador Romário Policarpo. Só não está comigo o vereador delegado Eduardo Prado. Porém, nós três vivemos hoje uma tarde prazerosa no Ministério Público Estadual. Cada um com o selo papel. O vereador Romário Policarpo no Paço Municipal, na Secretaria de Planejamento. E eu, na AMA, na Agência de Meio Ambiente. O delegado Eduardo Prado, do outro lado, com as suas providências jurídicas. Qual é o assunto goianienses? A pecuária de Goiânia. A questão insuportável da poluição sonora, principalmente após meia-noite e meia, até as seis horas da manhã sem parar. O limite é de 55 decibéis. triplica este volume com as boates sem isolamento acústico e o funk solto, mais de dois mil moradores, a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, o centro de recuperação Henrique Santilo, igreja. Enfim, ninguém aguenta mais essa pecuária e os seus problemas. E por que problemas? Porque o vereador Romário Policarpo vai falar de outro mais grave. Em relação, vereador, à poluição sonora, só agora mesmo, antes de seis horas da tarde, eu recebi um vídeo com o som, passando o som dos shows de hoje. Sinta o clima. Isto antes das seis horas da tarde. Ontem eu apresentei um vídeo com o som às 5h50 da manhã, mais alto do que este, porque neste momento eles estavam passando o som. Enfim, primeiro, boa noite, vereador Romário Policarpo. Foi uma tarde prazerosa porque fizemos o nosso papel em relação ao que os moradores reivindicaram. Concorda? Concordo, boa noite. Foi um prazer hoje o que a gente fez, foi prazeroso, foi um dia prazeroso, porque é de muito trabalho, mas que a gente conseguiu fazer algo, vereador, que aquela região, a minha região, já briga há mais de 30 anos para acontecer. Que é essa briga por causa da poluição sonora, que afeta, que incomoda a todos, e a questão do trânsito, que é extremamente afetado todos os anos, prejudicando, inclusive, quem não quer participar da festa, quem tem o direito de não participar. Porque eu posso te garantir que quem está ali ao redor não quer participar daquela festa, porque ela já nos incomoda há muitos anos. Bom, como a sua visão, graças a Deus, é bem melhor que a minha, me ajude aqui, só pra gente voltar à questão de estacionamento, que é grave. O presidente da AMA, Agência de Meio Ambiente, do município de Goiânia, Gilberto Marques, cumpriu a palavra dada à minha tarde, de que hoje a fiscalização será rigorosa. Aqui está o documento, manda pro ar, chegue mais próximo à tela por fineza. O vereador pode ler aqui, Romário Policarpo? Venho por meio desta solicitar que seja notificada a título de orientação todas as boates e ou similares no interior da SGPA, causadores de poluição sonora, para que cumpram o horário estabelecido nas autorizações, além do limite de decibéis, sob pena de autuação e até mesmo cassação da autorização, pois há na região hospitais reclamando da referida poluição. Atenciosamente, Gilberto Marques Neto, presidente da AMA. Foi a palavra dele dada a mim no acordo que fizemos. Cada um de nós três, Eduardo Prado, Romário Policarpo e eu, atrás de um segmento do município. Um outro documento é enviado pelo secretário da AMA, Agência de Meio Ambiente, manda pro ar, e também peço o socorro aqui, em função de visão do vereador Romário Policarpo. Este é o outro documento? Ah, é o mesmo? Eu tenho o outro aqui no meu celular, se quiser. Bom, agora vamos ao outro. O outro é referente ao estacionamento? Não. Tem aqui? É, o Gilberto mandou dois documentos aqui. Deixa eu pegar aqui para mim poder ler aqui para você qual que é o outro. Mas também não é referente ao estacionamento, sob o estacionamento eu vou passar o que... Você vai falar daqui a pouco. Vou falar. Queixo você fio lá no Paço Municipal. Exatamente. Aqui, ó. Esse aqui é um documento do dia 19, de notificação. Foi uma notificação que... Ah, esse é da semana passada. É. Ah, esse eu recebi. É, aqui, ó. Venha por meio dessa solicitar, quem estiver de plantão, no período do dia 19 ou dia 28 de maio, que durante as fiscalizações no evento de exposição agropecuária, caso realizar alguma autorização, que a mesma seja feita em desfavor da barraca e da boate, que causa a poluição sonora. Esse eu recebi. Agora vamos, então, vereador Romário Policarpo, ao caso que você denunciou hoje em plenário, juntamente comigo, para que tomássemos essa providência e entramos com requerimento, com abaixo assinado, feito pelos moradores, com mais de 200 moradores, ali da região da pecuária. A questão do estacionamento por fineza, Romário. Aqui, ó. Acabei, inclusive, de receber uma mensagem agora do secretário de Finanças, Oséias Pacheco. Acabou de chegar aqui, ó. Oséias lhe ajudou, então? Me ajudou. E atendeu, quero dizer. Deu muito bem, muito bem atendido, por sinal. Já coloquei a fiscalização para enquadrar tudo no local. Ou seja, aquele estacionamento, aquele fechamento da rua, a prefeitura autorizou o fechamento da rua após as 19 horas. A pecuária estava fazendo o fechamento da rua totalmente, em todos os horários, e cobrando um estacionamento indevido. R$ 30,00. R$ 30,00. A prefeitura de Goiânia, então, está indo lá e notificando hoje. Aqui, o secretário de Finanças já me mandou a mensagem. Estive também com o prefeito, também se solidarizou com o tema. E, inclusive, quero até aproveitar aqui as suas redes sociais para fazer um agradecimento público. Agora, o ex-secretário, Felizberto Tavares, que atendeu a reivindicação. Que hoje pediu demissão da Secretaria Municipal de Trânsito. Exatamente. E que volta a ser vereador a partir de quinta-feira aqui na Câmara. Exatamente. Ele atendeu a uma solicitação antiga, que foi um pleito nosso, nós vereadores, e te agradeço também por isso, vereador, que não afetou tanto assim a rua da região. Não houve tantos fechamentos. E agora a rua 250, que é essa dessa cobrança maldita e nefasta de estacionamento em área pública também, nós conseguimos resolver hoje. A via está liberada. Inclusive, tem um Fox aqui já da via liberada. E a Prefeitura de Goiânia está indo no local notificar e multar quem está cobrando. Delegado Eduardo Pado, você, Romário Policarpo e eu, fizemos um compromisso hoje no Ministério Público Estadual de que essa luta nossa só começou porque, a partir de agora, vamos partir para a briga em relação ao ano que vem e aí discutirmos tudo. Até, de repente, a questão da pecuária em todos os sentidos. Até onde ela está? Exatamente. É uma discussão que já deveria ter sido feita há muitos mandatos, mas me sinto honrado de estar num mandato aqui com vereadores como você, como o doutor Eduardo Prato, que tem sido fundamental nessa discussão da pecuária. é uma situação que afeta a comunidade ali no local já há muitos anos e que nós fizemos esse compromisso hoje, junto do Ministério Público, junto da Prefeitura de Goiânia, de sermos nós que vamos fiscalizar esse evento e já começar a discussão, já de agora, de como será o evento do ano que vem, de todos os pontos da pecuária, não só apenas do trânsito e da poluição sonora, mas de todos os outros desfavores que a SGPA tem feito no decorrer dos anos. E nesta quinta-feira, duas horas da tarde, teremos audiência pública e virão moradores de toda a região da pecuária aqui. Sim, virão moradores de toda a região, porque eles, mais do que nós vereadores, sabem bem o que eles sofrem naquela região. Você mora ali e sabe disso. Moro ali, sei disso, entendo o que se passa ali e vejo, dessa vez, até na Prefeitura de Goiânia, a gente tem que elogiar também, a posição hoje do secretário da AMA, do Gilberto, foi uma posição exemplar. Foi, foi rápida e exemplar. Rápido e exemplar. Aqui a gente elogia e critica mesmo. Com certeza, eu acho que é uma visão que a gente espera da Prefeitura de Goiânia e que a comunidade também espera de nós, vereadores, porque, volto a dizer de novo, ninguém nunca levantou essa discussão. E acho até, vereador Cajuru, que a gente tem que levar essa discussão mais longe, porque existe também a Vila Mix, lá no Jardim Goiás, que é outro estacionamento do Serra Dourada, que é outro absurdo, outra cobrança de estacionamento em local público. E eu tenho certeza que nós vamos fiscalizar e vamos juntos nisso aí até o final. Missão dada, missão cumprida, parabéns. Um abraço, Romário Policarpo. Um abraço ao delegado Eduardo Prado, que teve compromisso e por isso não veio aqui participar dessa nossa transmissão ao vivo. Um bom feriado para ti. Vamos trabalhar. E quinta-feira, novamente, aqui, às nove da manhã. Com certeza, vamos trabalhar muito. Uma satisfação, missão dada, missão cumprida. Uma satisfação sempre atender aquilo que é a reivindicação do povo, ao lado dos meus colegas vereadores. Um grande abraço ao doutor Eduardo Prado, que não pôde estar aqui, mas que nos ajudou muito do início ao fim. E é isso que eu tenho certeza que a população espera da gente, vereador. Quinta-feira, na audiência pública... Duas da tarde. Para a gente debater com a população e ir até o fim desse problema que sangra a região norte há mais de 30 anos e pela primeira vez, historicamente, a Câmara deu uma solução. Sem dúvida. Graças a Deus. Um abraço, Romário Policarpo. Obrigadíssimo. E o trabalho aqui na Câmara tem que ser assim. Ou seja, tem que ser plural. Não singular. Os demais vereadores vão, evidentemente, também participarem dessa questão da pecuária de Goiânia, que para mim há muito tempo já deveria ter saído daquele local. Pecuária tem que ser em região afastada da cidade. Eu penso assim. Não sei se vocês concordam. Deem suas opiniões. Comentem aqui nas 22 redes sociais do Cajuru. Pecuária é assim em Porto Alegre, é assim em Barretos, em região afastada da cidade. E não como ocorre há décadas aqui em Goiânia. Seguindo por fineza, eu comecei com o fiscal goiano, porque chegou correndo aqui o vereador Romário Policarpo e em função da nossa tarde corrida também hoje. As imagens do dia. Laerte Vasquez e Victor Campos de Oliveira. Sete e treze da noite agora, para fecharmos a primeira parte do programa Voz de Goiás na Câmara. O programa tem três partes menores, sempre entre sete e oito horas da noite. Aqui, olha. Falei dele e ele acabou chegando. Senta aqui, meu querido delegado Eduardo Prado. A primeira participação aqui no Téreo é Cajuru. Era o delegado Eduardo Prado. Achou, achou. Aqui é a Téreo Cajuru, Cajuru. Aqui é a voz de Goiás na Câmara. Ei, Goiânia. Tudo bem, meu deputado federal? Oh, o Cajuru está me convidando para um dia ser deputado federal. Chamei de nosso senador. Ele é o senador da República aí. Então, se nós estivermos fazendo essa dobradinha, um dia, né? Ainda tem que falar que é pré-candidato. É, não pode. Simulação. Quem sabe um dia, né, Cajuru? Um dia. Mas eu vou falar que vocês dois são ganhando nada. É, você pode falar. Romário diz que pode falar. Depende do povo, né? Porque a gente não manda em nada, né? Pelo menos não vai pegar a gravação nossa, né? Porque a coisa está feia. São bons nomes, né? Daqui a pouco, gravação bombástica. Delegado, eu falei que foi prazerosa a nossa tarde hoje no Ministério Público Estadual. Enfim, cada um de nós decidiu a sua ação. Eu, na AMA, o Romário foi lá na Prefeitura, no Paço Municipal. Você, com a posição jurídica, com as suas ideias, com a sua iniciativa, enfim, três vereadores juntos resolveram a situação da poluição sonora na pecuária, do estacionamento. E acabei de falar aqui com o Romário Policarpo. Fizemos um compromisso nós três. Essa missão nossa não acaba aqui. É para o ano que vem, é para uma discussão ampla desse assunto polêmico, a pecuária de Goiânia. Perfeito, delegado Eduardo? Com certeza. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradecer aos amigos das redes sociais do Cajuru, do delegado Eduardo Prado. Você que segue o Cajuru, vou fazer minha propaganda. Claro. Que não segue o delegado Eduardo Prado, minha fanpage, nós hoje estamos com menos, que é o Cajuru. São 52 mil seguidores. A fanpage do delegado Eduardo Prado, Instagram do delegado Eduardo Prado também. Eu queria agradecer por estar aqui, dizer ao Cajuru que nós estamos à disposição. É um líder também, junto com o Policarpo, aqui na Câmara Municipal de Goiânia. O Cajuru que conhece a minha atuação como delegado. E respeito. Com a família. Sabe das... Aliás, hoje eu falei com o seu pai, grande de Valdir do Prado. É. Saúde para ele. Saúde. Então, hoje foi um dia importante. Nós estivemos lá na Prefeitura, o Policarpo teve na Prefeitura, nós estivemos no Ministério Público, justamente pela cobrança ilegal de um espaço público, que seria uma rua... Qual a rua, Policarpo? Rua 250. Rua 250 na Nova Vila, que é irregular. O espaço público pode ser fechado, Cajuru, para a questão de ceder, por questão de trânsito. Mas no momento que tem exploração econômica, configura um ato de improbidade administrativa. E nesse momento, o Policarpo esteve na Prefeitura, eu vim para a Câmara e fiz um documento, um ofício para entregar para o secretário Agenor Mariano, e o nosso amigo Jorge Cajuru esteve na AMA, a questão da poluição sonora. Três esforços, três vereadores, que agiram de forma conjunta, uníssona, e realmente surtiu efeito. Porque o Policarpo veio com um resultado, o Cajuru com outro, que a AMA vai fiscalizar, e a questão também do estacionamento, que já está aberto. E se você tiver alguma questão de cobrança irregular, você pode ligar no meu gabinete, do Policarpo, o meu é 3524-4296, do Policarpo, não sabe, do Cajuru também. O meu WhatsApp 981-25-3345, de madrugada, a qualquer hora. Eu também tenho um WhatsApp aqui, mas não estou com ele aqui não, de cor não, mas de qualquer forma, a solução foi dada. E outra questão também que eu quero passar para vocês, é do Policarpo aqui, Cajuru é o 3... Cabinete. Tem um celular também aqui, 98269-2666. E de qualquer forma, outra situação que nós tivemos aqui, é bom falar para todos os internautas, que nós estivemos, recebi várias denúncias aqui no gabinete, de estudantes, idosos, deficientes físicos, que a pecuária não estava cumprindo o seu dever da legislação, da meia entrada, que é um direito de todos. Nós fizemos uma visita no PROCON, no Estado de Goiás, a pessoa da doutora Darlene, excelente... Minha amiga, pessoal. Minha amiga, uma excelente pessoa, junto com o Marcos Rosa também, e de forma imediata, notificaram a SGPA, porque eles não estavam disponibilizando os 40% que é da disponibilidade de ingressos para essas pessoas. Então, nós colocamos também essa questão. Outra questão que eu acabei de sair do Ministério Público para passar para vocês também, Cajuru, outro assunto, foi a questão da construção do açaí. Aqui na Independência... Sim, esse assunto terrível. Eu acabei de... Tive uma audiência com o doutor Benedito naquela hora que nós saímos, entreguei toda a documentação, imagens aéreas que nós fizemos com o nosso drone, está nas nossas redes sociais. Copiou o drone do Cajuru também, para variar. Na verdade, não é copiar. Na verdade, são irmãos siameses. Aê! Delegado Eduardo Prado. Porque nós temos que medir esforço, porque Brasília é grande, Goiás é grande, nós temos que ter vários drones do povo, da sociedade unidas. Agora vem cá, eu não posso perder a oportunidade. Assunto pecuária resolvido. Olha, pode ficar à vontade aqui, pode olhar para essa câmera, olha para outra. Aê! Delegado Eduardo Prado, aproveitando aqui, Romário Policap, que tomou conhecimento. Nós dois entramos, a princípio numa fria, porém prazerosa. Essa história é sua, lá atrás, eu me lembro até de entrevista sua com o meu irmão e pai, José Luiz da Tena, em Rede Nacional. Fantástico. Jornal do Globo, tudo. O serial killer, aquele bandido marginal, psicopata. Na semana passada, eu entrei no plenário, anunciei a manchete do Jornal do Popular, porque ele estava tendo o apoio do padre Luiz, um padre corrupto, infelizmente, envolvido naquele escândalo, também de divulgação nacional, no Fantástico, lembra? Daquela reportagem? Ele como funcionário da Assembleia. Enfim, o serial killer, que matou criança, e o vereador, delegado Eduardo Prado, hoje na tribuna, falou barbaridades de chocarem a sociedade goianiense, goiana e brasileira. O Brasil inteiro deve ter tomado conhecimento desse caso. O serial killer lançou um livro. O vereador, delegado Eduardo Prado, propôs um boicote ao livro. Eu concordei inteiramente. E acrescentei, vereador, por favor, que tal uma sugestão? Vamos entrar na justiça para impedir o lançamento desse livro? Porque eu tive um livro aqui em Goiás, o doce E.K., que foi proibido pela justiça de ser publicado. Por que um livro, então, de um serial killer vai virar, de repente, modelo e exemplo? As suas palavras ontem, hoje, aliás, foram as minhas e aplaudidas por toda a Câmara. Primeiramente, para sintonizar todos os nossos seguidores, do Cajuru, tanto meu, essa investigação foi a investigação mais difícil da minha vida. Já prendi grandes traficantes na DENARC, fui recordista com a minha equipe, juntamente com outros delegados da gestão do Dr. Odair, recorde nacional de apreensão de droga, com os grandes traficantes presos aqui do estado de Goiás, naquela equipe vitoriosa. E, logicamente, o meu trabalho como delegado na DECOM, essa investigação do serial killer foi muito difícil. Eu fui convocado para compor a força-tarefa, estudei diversos inquéritos, só foram mais de 40 inquéritos estudados, um por um, mesmo os que não estavam comigo, que eu juro que eram dois. Eu fiquei com a morte da Janaína Nicasso de Souza, que foi morta no bairro da Manhã com um tiro nas costas, estava com um rapaz, o rapaz foi no banheiro e um indivíduo de moto, capacete preto, moto preta, deu um tiro nas costas. Depois, a Bruna Gleicelli, filha de um PM, ela estava saindo do Goiânia Shopping, ali na T7, na T9, ali perto da muralha, ela saindo para ir para casa uma jovem de 19 anos, um tiro certeiro nas costas. Criança de 13 anos... O levantante foram as palavras desse marginal depoente que o senhor hoje falou em plenário, ele disse para mim, em uma das situações, que logicamente, para chegar nele, meus irmãos, e eu dou uma palestra no Brasil todo, o dia que vocês quiserem que a gente vá até um local, o Cajuru também, o outro dia eu quero vir aqui com mais tempo para dar detalhes da investigação, passo a passo, como é que nós chegamos nele, que é muito interessante... Vamos fazer um programa sobre isso. Vamos fazer um programa sobre isso. E lá, quando prendemos ele, depois de... A Força Tarefa começou em agosto, dia 14 de outubro, prendeu esse indivíduo. E com muita dificuldade, eu cheguei a ficar 20 dias sem dormir, Cajuru, estudando inquérito por inquérito, e traçando o perfil psicológico de um indivíduo que eu achava que era o serial killer. Eu defendi essa tese e fui o primeiro a dizer para o Joaquim Mesquita, em uma reunião, que, na minha opinião, o indivíduo que assaltava em alguns vídeos que nós conseguimos pegar com a numeração de uma placa que uma testemunha, no caso, um garçom, me passou em um local que tinha passado a informação e eu ouvia esse indivíduo, nós conseguimos pegar as imagens de assalto e chegar a esse indivíduo. Quando nós prendemos ele, eu tive a oportunidade de ouvi-lo, ele disse para mim que eu folheava o inquérito porque ele não tinha percebido quanto era bonita uma mulher antes de matar, então o indivíduo que matou crianças não tem recuperação. Não tem recuperação. O Laudo afirmou que ele é psicopata. Você sabe, você é inteligente, psicopata, não tem cura, meus irmãos. Não ressocializa. Não ressocializa, não é doença. Não é doença. Psicopata é um transtorno de personalidade. O que isso quer dizer? Que depois, daqui 30 anos quando ele sair, aí vocês falam, mas doutor, 30 anos, ele foi condenado há mais de 600 anos, ele matou, já foi a 28 júris, matou 30. Na minha opinião, esse indivíduo... Matou 30? Matou 30. Na minha opinião, ele matou mais de 50, 60 pessoas aqui em Goiânia. Tem investigações que às vezes você não tem testemunha, você não tem câmera, você não tem projétil e às vezes você tem conhecimento, que é o indivíduo, mas não tem como você provar, infelizmente. Mas eu, pela maneira que ele me dizia, Cajuru, que tinha vontade de matar as pessoas de três em três dias saia na rua de Goiânia pra matar aquilo que chamava atenção, que dava prazer. A hora que ele via uma pessoa, dava um clique, e a vontade de matar voltava e dava um tiro certeiro no coração de mulheres, crianças, moradores de rua. Esse indivíduo olhou, eu fui olhando e ele falou, doutor, eu não sabia que ela era tão bonita, não deu tempo de eu ver. Aí o CEDES quer lançar um livro, lança um livro pra virar modelo. Aí eu pergunto. Pra de repente outro marginal querer acompanhar o. Aí que é o problema. Queria dizer pra você o seguinte, é um psicopata. Doutor, mas ressocialização. Isso não é ressocialização. Psicopata não ressocializa. Segundo, qual que é a principal característica de um psicopata, de um matador em série? É a vaidade. Quando eu fui dar uma entrevista pro New York Times e pra CNN e pro Fantástico, eles queriam ouvi-lo, queria que ele pudesse dar entrevista. Logicamente, nós perguntamos pra ele a vontade e pro advogado. O advogado deu ok. Ele disse o seguinte, doutor, mas eu estou feio. Eu tenho que fazer a barba. Tá brincando. Eu tenho que arrumar meu cabelo e tenho que vestir uma camisa bonita pra dar entrevista. Ou seja, ele é vaidoso. Quando eu mostrei, mas o doutor Odaí, papéis dos maiores matadores em série do mundo, ele estava em terceiro lugar. Terceiro ou quarto lugar do mundo em número de mortes. Ele disse, não doutor, talvez eu esteja em primeiro. Que que é isso? E aí, ele falou assim, e eu estou feio nessa foto. Eu queria que vocês colocassem outra foto aqui nessa sequência. Que recuperado. Ou seja, a vaidade é o que mexe com um psicopata. É a vaidade. Se a vaidade mexe, Kajuru, quando ele lança esse livro, é logicamente que ele está querendo, primeiro, subjugando as famílias das mulheres. Nós temos que respeitar mães, pais e pessoas que sofreram com a morte de crianças, de mulheres, de entes da família. Primeira coisa. Segundo, ele está querendo o que? Se envaidecer, Kajuru. Sem dúvida. O que que acontece? Ele está querendo mostrar e esse livro pode virar uma... Pessoas comprarem, ele vai ficar enaltecido, logicamente, e isso aí alimenta... Sem dúvida. Outros psicopatas... É um chamamento, né? De pessoas que, às vezes, estão adormecidos. E falam, pô, eu sou um psicopata. Psicopatia, às vezes, ela é adormecida. E aí, a hora que vê esse glamour todo, pode alimentar. Então, são várias questões. E no Brasil, Kajuru, agora já no aspecto social, nós temos que deixar de inverter valores. Quem tem que ser valorizado são as forças policiais. São homens de caráter, igual a você. São pessoas que têm credibilidade na sociedade. Bandido, vagabundo, corrupto, ele não tem que ocupar papel de protagonista e de herói na sociedade. Em nenhum lugar, das sociedades. Talvez por isso que nós estamos vivendo essa mazela na política e em outras situações. Então, a minha opinião, e eu já digo pra você, que eu vou chamar, nos próximos dias, já estou entrando em contato com os familiares das vítimas. Nós dois vamos reunir com eles e nós vamos propor, sim, uma ação. O impedimento do lançamento do livro, isso é o ponto um. Entendeu? Então, nós vamos chamar porque são partes interessadas, vamos compor a ação. Já, inclusive, meu advogado já fez. Os vereadores da casa vão concordar, não é possível que alguém aqui vai ser contra. E nós vamos protocolizar, Caju, nós vamos assinar e logicamente como parte interessada lá, os familiares também, até porque envolvem essas pessoas e nós vamos entrar com a ação. Vamos convocar o José Luiz da Atena e o filho dele, o Eficiente da Atena, o José Luiz da Atena. Para cobrir, para assinar com a gente. E eu gostaria que vocês que estão nos vendo nas quantas redes? 22. 22. Para mais de 11 milhões de seguidores, alcances e acessos. Isso aí, meu irmão, esse homem pode ser até presidente dos Estados Unidos. É um gostador. Então, de qualquer forma, nas minhas redes sociais, eu tenho cinco perfis lotados e tem a fanpage, facebook.com.br delegado Eduardo Prado. Lá tem um banner, eu acho que os meninos, não sei se eles conseguem colocar aí para eles verem a minha fanpage. Tem jeito, Léo? Tem jeito. Deixa ele fazer propaganda, é meu amigo. É meu amigo. É um senador. É um gostador, gente. Tudo brincadeira. Essa é a parte. Facebook.com.br delegado Eduardo Prado. Barra delegado Eduardo Prado. Esse é meu perfil. Aí você vai ver aqui na tela. Isso aqui parece uma televisão, não parece? Aí, olha só, esse menino seu é bom demais. Se quiser ir para o meu gabinete, está disposto. Não, aí não. Passa já. Vem dar entrevista ao vivo daqui, é tomar sessão meu. Não, fica aqui que o Cajuru precisa muito. É, é, esse aí, Cajuru, está lá na minha fanpage, que o Gabriel acabou de colocar, esse eu coloquei lá. Eu boycoto esse livro. Nós já tivemos mais de três mil compartilhamentos. Por isso que agora, e agora falando, vamos impedir o lançamento desse livro, que foi a minha sugestão a ti e você concordou na hora. Acordei, já entrei em contato com os familiares, nós vamos fazer uma reunião, você vai ser chamado. E vocês que são familiares do Serial Killer, mãe, pai, que às vezes eu não tenho contato com todos, eu queria que vocês ligassem aqui no 3524-4296, amanhã é feriado, na quinta-feira cedo, fale com a Ana Rita, que é a chefe de gabinete minha, 3524-4296. E você que conhece algum familiar da Ana Lídia, Lília Cisse, Bárbara, Janaína, Bruna, enfim, todas as mulheres... Das inocentes. Das inocentes, eu quero ir também dos moradores de rua, enfim, das pessoas, eu quero que vocês liguem aqui, marquem, porque eu e o Jorge Cajuru vamos reunir com vocês, e eu e o Jorge Cajuru, junto com o nosso corpo jurídico, nós vamos ingressar com uma petição, uma medida judicial, liminarmente, proibindo o lançamento desse livro. Nós não podemos concordar com esse tipo de situação no Brasil, e nós somos defensores da sociedade. Sendo defensores da sociedade, nós vamos proibir que um bandido, assassino, psicopata, serial killer, que tirou a vida de pessoas e acabou com várias famílias, que ele seja vangloriado em vez de ser pessoas de bem na nossa sociedade. E vangloriado até por um padre que excomungou nós dois. Esse eu fiquei sabendo. Um abraço ao padre. Dane-se, excomungou nós dois diante de seus fiéis. Quero dizer, delegado Eduardo Prado, com toda a franqueza, publicamente aqui. Me honra muito a sua parceria nesta Câmara. Tenha certeza disso. Um grande abraço. Bom feriado. Conte comigo. Quinta-feira estamos juntos aqui e amanhã na cidade. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui com você. É a primeira vez que eu entro no seu gabinete. Você já esteve no meu gabinete. Mas, assim, parabéns pela sua equipe. Eu queria parabenizar o Gabriel, o Laerte, o Vitor. Vitor. E eles gostam muito, sabe de quem? Da Gabriela, a sua jurídica. Esse assunto aí já gerou muita polêmica. Já é melhor parar, então. Mas, assim, de qualquer forma, a Gabriela realmente é muito competente, muito bonita. E vocês estão... O gabinete está aberto. Pode usar a beça para todos vocês. Até amanhã. Um abraço ao delegado Eduardo Prado. Um grande abraço a toda a sociedade. Dá um beijo na mamãe. Vou dar um beijo para a dona Vânia. Eu conheci e adorei. Eu fiz um dia de vesícula esses dias e ela estava ouvindo a sua música lá. É mesmo? A música das mães? A música das mães, é. Então, eu queria... Um abraço para a minha mãe, um beijo para a minha mãe, para o meu pai, para todas as pessoas. E vocês que seguem a mim, seguem a Cajuru, dizer para vocês que nós estamos vivendo um momento de renovação na política, Cajuru, e parabenizar você pela sua atuação aqui na Câmara Municipal. Eu sempre também tento pautar a minha vida pública da melhor maneira possível, da forma mais ética que a gente tem que realmente agir. Eu acredito que nós... Que a sociedade começou a mudar os pensamentos em relação à política. Algo tem que ser mudado ainda. Infelizmente, nessa eleição de vereador, não sei o que a Cajuru percebeu, eu percebi que ainda há pessoas que querem vender o seu voto por si... Sim, é claro. Pessoal, vamos em 2018, daqui para frente, em outras eleições, vamos tentar transformar o Brasil olhando ideias. Isso que é mais importante. Grande abraço a todos. Das redes sociais do Cajuru, mais de quantos milhões? 10 milhões? 11. 11 milhões de pessoas em todo o mundo. Então, isso aí já elege Cajuru para chanceler... Não, não sou nada. Chanceler mundial, porque 11 milhões de pessoas em todo o mundo. Grande abraço, que Deus abençoe. Feliz feriado. Estou à disposição aqui no gabinete 01. Cajuru no gabinete 44. A voz do povo e a voz de Goiânia para vocês. Grande Eduardo Prado. Um abraço, delegado. Fica com Deus. Muito obrigado. E assim, a gente encerra a primeira parte do programa Voz de Goiás na Câmara, ao vivo, aqui do gabinete 44, agora às 7h32 da noite. Assunto pecuária, assunto serial killer. E voltamos em um minuto, ao vivo. Em um minuto, atenção, parque abandonado em Goiânia. Escola pública assaltada, professor ferido, e o vídeo explosivo mais bombástico dos últimos tempos na política goiana, e o desespero do governador Marconi Perilo, que não quer fazer o pronunciamento, soltou uma nota mentirosa, porque o vídeo é mortal, e é batom na cueca. não tem discussão. Depois da Odebrecht, agora é a JBS Friboi com delação em vídeo sobre Marconi Perilo, com a seguinte frase, pasmem, do sócio proprietário da JBS Friboi, abram aspas, cansei de dar dinheiro para o Marconi Perilo através do Jaime Rincón. Fechem, aspas, e eu volto em um minuto. O vídeo será mostrado na íntegra aqui, nas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial. Agradecidíssimo. Um minuto, segunda parte do programa. e eu volto em um minuto.